registra um aumento, graças a Deus, na procura por vacina contra a covid-19. Acontece que a repescagem levou muita gente logo cedo para os pontos de vacinação. Na manhã de hoje, a Sara Medeiros, sempre atenta, ela acompanhou o andamento da imunização. Vacina, vacina, vacina aí! Na Estação Cidadania, no bairro Bugio, às 6 horas da manhã, a fila de pessoas em busca da primeira dose da vacina contra a covid-19 já dava volta no quarteirão. Situação semelhante em outro local de vacinação. A repescagem trouxe logo cedo centenas de pessoas à Uninassal. Cheguei aqui, era 5h30 e a fila já estava grande, um pouquinho. Um pouquinho menos de medo, né? Que a doença ainda está aí e tem que ter cuidado. Eu não vim antes porque tinha quebrado o pé, aí estava muito ansioso, mas graças a Deus chegou a minha hora, eu vou tomar, entendeu? Que é bom para a saúde, para a gente se cuidar. Meu pai teve, quase que eu perdi meu pai, entendeu? Mas graças a Deus, ele está bem, entendeu? Estou muito feliz de estar aqui para se vacinar. A repescagem tem como objetivo imunizar os aracajuanos com 18 anos ou mais, que não compareceram aos locais de vacinação quando a vacina foi liberada para as faixas etárias. Graças a Deus agora eu vou poder trabalhar com segurança e esperar já ansioso para a próxima dose. Já tentei me vacinar duas vezes, justamente estava a fila muito grande, aí quando foi hoje eu me acordei 4h da manhã e vim para cá. Justamente 4h30 eu estava aqui. Dona Lenice, 62 anos, estava emocionada. Venceu o medo e finalmente tomou a vacina. Eu espero que eu não tenha nada, né? Porque eu sempre tenho agonia, fico nervosa, fico muito ansiosa, fico com falta de ar. Tem que vencer o medo, né? Senão a gente não vai em frente, né? Diariamente nós temos equipe nas ruas, visitando os pontos, reorganizando fluxos, redimensionando o pessoal, redirecionando o pessoal para onde tem maior número de pessoas e também nós já estamos, desde segunda-feira, fazendo articulações para ampliação de pontos de vacinação. Então, a partir da próxima semana, certamente nós iremos anunciar mais pontos de vacinação para que possa diluir ainda mais a procura desse público que ainda não se vacinou.